Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Diablo. Hoje eu vou ensinar vocês a como farmar muito XP, itens lendários e pontos do passe de batalha, tá? Tudo isso numa sequencinha simples de conta, mas é o seguinte, o foco desse vídeo são as dungeons, tá? A dungeon você vai fazer a missão, você vai passar, você vai matar o boss, você vai voltar pra missão principal e ela vai ficar liberada pra você fazer ela direto, tá? Qual que é o ponto? Vai chegar um ponto na campanha que você vai estar assim como eu, vocês podem ver aqui em cima de mim que agora pra eu continuar a campanha principal eu preciso chegar no nível 51, isso vai até o nível 60 do nível 60 pra frente é outro grind, é outro tipo de gameplay, mas o foco desse vídeo é realmente pegar XP do early pro late game então eu testei todas as dungeons, não todas não, eu testei 3 dungeons, eu entendi a lógica da matemática que acontece ali na dungeon na questão de tempo e XP, elas são bem regradinhas, tá? E hoje eu vou avaliar as dungeons enquanto eu faço uma dungeon, sim, o resultado final é meio surpreendente mas vamos lá, só pra vocês terem noções, quando você clica aqui no codice, né? e você vem em atividades, as dungeons são marcadas por esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo essa espécie de portal com um redemoinho no meio, né? então nesse exato momento eu estou coletando as vintes da tumba de Fahir, porque eu acabei de fazer e foi a última que eu fiz as contas aqui, mas você tem aí tumba de Fahir, você tem o legado do Zoradrim você tem a corredeira Kikurás, você tem o infernicário, você tem campo de batalha, torre esquecida e por aí vai, tá? Cada uma delas é bem característica, tá? Tem funções bem claras mas resumidamente o que acontece? Uma das primeiras que você vai liberar, se não me engano é a primeira inclusive é a tumba do... cadê? A fenda do rei louco, tá? essa aqui é a primeira que você vai liberar e ela já é a... já vou dar a resposta agora mas Tiff, qual a dungeon que mais dá XP? é óbvio que vai variar de personagem pra personagem, mas já vou dar na lata aqui que é a fenda do rei louco, sim, ela é a primeira e ela é muito boa e eu vou explicar a conta... caraca, desculpa e eu vou explicar a conta pra vocês pra vocês saberem o porquê que a fenda do rei louco é a mais rápida, é a mais fácil e é a que você mais farma XP mas nem por isso ela é a melhor bom, logo de cara porque ela dá 15 pontos de batalha você vai ver que tem outras que dão 10 e a própria tumba de Fahir dá 20, né? que é bom esses 5 diferentinhos esses 5 a mais fazem uma diferença mas a fenda do rei louco ela você faz... eu pelo menos... e óbvio que você vai ter que calcular com o seu personagem eu faço ela em 5 minutos, tá? e em 5 minutos a fenda do rei louco me dá 100 mil de XP, tá? inclusive eu já vou dando TP pra ela a fenda do rei louco é isso, eu preciso de 5 minutos pra fazer ela e ela me dá 20k de XP a torre esquecida... a torre esquecida é uma... é uma... é uma outra dungeon ela é mais difícil e ela leva por volta... ela me dá 130 de XP você fala... é, Pati, mas então ela te dá mais XP ela dá 130, sim mas ela leva mais ou menos 7 a 8 minutos dependendo de como for então... é agora que você tem que fazer a conta você tem que calcular o tempo da dungeon, né? o total de XP pelos minutos gastos, né? óbvio que você poderia fazer isso de maneira muito mais precisa mas resumidamente, então se eu fizer 100 mil de XP em 5 minutos eu tô fazendo 20 mil de XP por minuto que é a tumba do rei louco além de fazer os 15 negocinhos já na... 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 na torre esquecida deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que é a torre esquecida, né? a torre esquecida é... é... essa... aqui a torre esquecida, ela dá... ela me dá 130 em 8 minutos e a tumba do Fahir, que é essa que eu acabei de coletar ela me dá 20, mas ela leva cerca de... eu calculei, tá? eu coloquei aqui até no cronômetro ela dá cerca de 9 minutos e meio o que na minha conta deu... então... e a tumba de Fahir deu 165 mil de XP 165 mil dividido por 9 minutos eu vou... eu vou dividir dá 18,3 e demora mais do que isso ou seja, 5 minutos só tem uma que é a tumba... a fenda do rei louco além do que a fenda do rei louco está com bônus de ocorrência de itens lendários e de conjunto isso aqui é muito bom então se você for fazer ou ela ou a corredeiras que curas, ambas valem a pena porque elas estão com up de item, né? essa aqui, por exemplo, dá um lendário misterioso tem uma chance, mas elas estão com bônus de item lendário misterioso então, além de ter uma dificuldade maior então, em especial essa semana, é isso mas é assim que você faz a conta eu estou ensinando porque assim vocês vão ter outros métodos de aprender e agora, vamos lá a gente está aqui agora mais ou menos 4 minutos e 40 do vídeo eu vou colocar o meu despertador... o meu cronômetro aqui separado e eu vou ensinar mais ou menos pra vocês e logo no... a parte mais legal, ó cliquei de iniciar... opa, não, ainda não não tinha que ter dado iniciar, para, zero ó, eu vou clicar na entrada e vou dar iniciar em 3, 2, 1 e vai então, enquanto isso, a gente vai conversando e eu vou mostrando pra vocês como que faz ela em 5 minutos ela é bem facinha, tá? mas em resumo, é assim que você vai fazer o seu cálculo, tá? pra você saber qual que é a melhor maneira de upar além do que ela está com esses drops duplicados, né? eu gosto de puxar esses primeiros inimigos pra cá, ó porque vai aparecer os outros inimigos já daqui a pouquinho eu sempre uso esse meu raio que mata os bichos muito rápido e aqui você pode, mais uma vez, dar uma giradinha brau o boss já vai aparecer aqui, o primeiro dos bosses é óbvio, se ela tiver baús, você não vai deixar passar, tá? tem um baúzinho ali atrás, dá pra pegar ele rapidinho mas eu vou literalmente acelerar porque no final das contas, o principal loot vai ser o boss, tá? o boss final, não esse aqui você vai ver que esse aqui, ó, a gente ainda não tem nem um minuto que a gente tá dentro da dungeon é óbvio que tem várias outras maneiras de ganhar XP e outros itens então é óbvio que aquelas fendas das máscaras lendárias é melhor é óbvio, tá? isso é obviamente que são maneiras melhores de você farmar o XP no game são aquelas fendas mas isso aqui libera pra você muito early no game, tá? muito cedinho você vai liberar e além de liberar isso muito cedo ah, eu devia ter mostrado o XP pra vocês, né? eu já dei mole porque agora eu já tenho um boostzinho de XP quer que ter mostrado antes de abrir a tumba mas tudo bem, vamos que vamos eu matei o primeiro, ó ganhei um pouquinho de XP porque ele dá XP mas resumidamente, ó só pra vocês olharem aqui, ó depois de já ter começado em menos de um minuto eu tô com 981.837 e a gente vai seguir a missão você pode... eu já tirei inclusive do auto-peek de itens normais porque não faz sentido pra mim ficar pegando isso aqui tem mais alguns bichinhos que você pode dar uma luradinha neles assim, rapidinho a parte mais chata dessa dungeon aqui são as escadarias, tá? é lá que você vai se machucar um pouquinho mais mas não tem problema não também não é como se isso fizesse ser difícil não, tá? ela é bem facinha mesmo e vai ajudar vocês então, mano, se você quiser fazer ali em loop esse cálculo PS ele leva em consideração o jogo solo, tá? se você estiver com seus amigos você vai demorar mais tempo pra fazer essa dungeon por outro lado você vai ganhar mais pontos também, tá? então assim... você ganha por um lado e perde pelo outro quando você joga com seus amigos, né? o loot melhora bastante coisa melhora quando você joga com seus amigos mas a dungeon também demora mais, tá? a gente tá em 2 minutos e 15 agora já cheguei no segundo boss e aqui agora é a hora de... opa eu errei todos os ataques absolutamente todos os ataques mas vambora, vou continuar daqui e óbvio, conforme sua build for melhorando você vai fazer isso aqui mais rápido, né? ela tem, parece que, um limite de crescimento da dungeon assim, ela não cresce muito mais do que isso, não eu gosto de guardar a... 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 a ult pro último chefe talvez tenha um jeito melhor de fazer e é óbvio que a sua classe também vai dizer muito sobre qual das dungeons é melhor, né? também tem isso, tá? você também tem que levar em consideração a sua classe, vai ter classe que vai fazer uma dungeon mais rápida que a outra dependendo do estilo de ataque que ela dê então, essa é uma... assim, essa dungeon, de novo ela tem a vantagem porque ela é muito rápida então, no fator XP que é o que eu coloquei no título e na thumb e tudo mais ela é a que mais compensa mano, eu vou matar esses dois aqui eles são os mais chatinhos mas eu já posso dar uma louradinha também neles, vai vou puxar todo mundo pra cá, vai cuidado aqui porque eu tenho mania de deixar passar uns caras e eu sempre fico depois atrasado tendo que voltar aqui isso atrasa o meu desempenho na dungeon beleza, fiz a primeira limpa vamos puxar aqui deixa eu ver, eu acho que... ah, não, ficou ninguém pra trás beleza, dei sorte você vai seguir, vai ter mais uma wavezinha de bicho aqui tem um baú aqui atrás que susto, pensei que tinha morrido, mano tô bem meado os caras me deram blind beleza pode pegar o ouro se quiser deixar também pra acelerar que seja, mano você vai acabar farmando de tudo um pouquinho aqui e é uma dungeon fácil, né tem muito segredo nela não tô em 4 minutos e 16 agora já é a reta final beleza tem mais essa wave de inimigos aqui deixa eu dar uma louradinha deles pra cá PS, né eu pausei e fiquei mostrando XP e tudo mais então, além de tudo, eu dei uma enroladinha mas tudo bem beleza ainda não deu pra lurar ele fica aqui perto das tochas quando você matar o último deles, ó vai aparecer já as tochas vão acender ai, faltou um filha da mãe sempre tem os que atrasam, mano o ideal é não deixar ninguém passar, tá ligado? porque isso aqui dá uma atrasadinha monstra no processo vamos lá, agora vai aparecer ele vai pular ele vai cair mais ou menos aqui, ó cara, early game isso aqui vai te fazer upar muito rápido tá então, aproveite disso aqui bastante deixa eu fazer o summon do cavalinho a cada etapa que ele morre ali, né em cima da barrinha de vida dele dá pra ver 3 bolinhas na frente a cada etapa ele derruba bolinhas de vida então, faça bom proveito disso também vou voltar agora estamos em 5 minutos e 45 não sei por que essa aqui demorou tanto mais, não a média que eu demoro é 5 minutos não é que eu parei, mostrei menu e tudo mais, né mas não era pra ter demorado tanto, não tá nos 30k final 27 humm, não buguei, amigão você pode focar sempre no boss, tá o boss morreu todos os outros zon de base dropou um escutinho bosta e dessa vez ele não dropou baú enfim, em XP essa aqui é a que dá mais deu 6 minutos e meio mas eu parei um tempinho pra mostrar e deu mais ou menos 6 minutos dá pra fazer ela em 5 quando eu erro um pouco menos mas resumidamente na questão de XP ela dá mais, tá mas agora a minha dica pessoal você pode sim ah, e detalhe você vem aqui depois e pega os 15 pontos de batalha, né que entram pro seu passe e o passe dá muito XP, né ele dá 770 XP no próximo nível tá aqui essa é a melhor maneira a princípio de upar mais simples você vai upar muito rápido é óbvio que você não pode deixar de fazer, por exemplo a atividade que dá as caçadas que estão em destaque então essa caçada vai dar o dobro de pontos às vezes acontece dessas fendas ficarem e elas dão o dobro de pontos, tá essa fenda é bem legal ela é a que mais dá XP a princípio agora a fenda que mais deu itens é essa aqui a da torre esquecida apesar dela dar matematicamente, né essa aqui da torre esquecida ela dá mais ou menos aí eu tinha feito a conta dá mais ou menos 19k por minuto enquanto essa aqui dá 20k por minuto esse 1k eu acho que compensa você fazer nessa outra dungeon aqui e eu vou fazê-la rapidinho, né eu até optei por fazer aquela primeira pra não dar spoiler das dungeons pra galera e essa aqui eu vou fazer a mesma coisa eu vou fazer o seguinte eu vou entrar na dungeon ela é bem rapidinha ela é mais chatinha porque você vai ter algumas etapas travadas, né mas ela compensa mais porque ela dá mais itens e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o processo de itens só que eu vou cortar a dungeon agora essa aqui também não tem segredo nenhum mas só pra não só pra não tomar tempo de vocês tá ligado? eu vou tentar dar uma reduzidinha aqui na dungeon e eu vou mostrar as duas partes mais importantes da dungeon então segura aí beleza, ó isso aqui é importante eu sempre gosto de lurar esses inimigos pra frente aqui e voltar e mear só que olha que coisa boa essa dungeon aparece muito criatura lendária então, por exemplo agora apareceu a Saara aí, né a Saara é um inimigo que eu preciso matar porque ela vai me dar pontos e itens que podem ser lendários, tá? então, olha aqui, ó então, ah, Patif qual que é o negócio? early game você quer ganhar XP você vai fazer a do a do rei louco você quer farmar item ponto e tudo mais e XP pra caramba cola pra essa aqui você vai ter boss, tá? então tem que ficar ligeiro esse aqui é um boss do meio do mapa não é o boss muito avançado ai eu tô bem meado peraí tô jogando bem eu tô jogando bem sem cautelas, né beleza aqui vai dar pra vir todo mundo sempre puxa os seus inimigos aí pra linha reta, né e sempre batendo no boss porque a hora que você matar o boss ela vai todos os minions vão morrer mas ela tá me travando muito normalmente ela não trava tanto assim não o RNG das Thumbies das Dungeons tá trolando só pra eu ter dificuldade no meu vídeo aqui tá, vamos lá beleza, morreu ela vai dar XP você vai pegar vai curar e agora vem a parte mais importante da Dungeon, tá? porque essa é a parte que vai te garantir itens extras você vai conversar com a minazinha aqui e aí você vai abrir esse portão daqui pra frente, mano você vai ter tempo pra matar os seus inimigos tá? resumidamente qual que é a parada? abriu vai aparecer aqui você vai dar a volta aqui por trás ó meu tempo ali eu tenho 1 minuto 18 pra matar 10 tá? então você vai dar essa voltinha vai lurando elas andando mesmo tá? dá a voltinha dá a voltinha dá a voltinha cuidado aqui dá a voltinha nananana vral e ataque em área, tá? já matei as 10 ó, ainda tem mais agora essa aqui eu vou fazer o seguinte eu vou puxar elas com o meu cavalinho vou puxar elas pra cá aqui no canto tem mais inimigo ó então o que você quer é lurar todos os inimigos pra mesma pra mesma região como é que é o nome? são as as Pacto Sanguíneo né? então lura todas elas do Pacto Sanguíneo pra cá já fez duas etapas pode ir matando não deixa ninguém pra trás porque você precisa matar mais 20 naquele tempo e aí você vai voltar apareceram um boss fica de olho no radar ó elas vão spawnar aqui e vai spawnar mais um grupo na próxima sala então eu vou jogar todas pra cá porque deu boss isso é bom todos os bônus de XP aqui vão compensar muito essa é a dungeon que eu tô fazendo mais em loop assim, tá ligado? ó, puxa elas pra outra porta porta abriu você segue pra cá olha o meu tempo ali ó, preciso matar mais 9 vou dando uns tapinhas só pra provocar elas beleza falta mais 29 agora e o que a gente vai fazer é mais uma vez dar aquela louradinha nelas vai aparecer umas no chão vamos lurar elas andando mesmo aqui pela direitinha beleza agora vamos tentar puxar o máximo que a gente conseguir elas pro mesmo lugar beleza joguei rasguei todo mundo 31 vambora tem 1 minuto e 23 pra matar 8 tá? beleza seguimos as 8 que eu preciso já estarão por aqui por esse canto a gente vai puxar todas elas pro mesmo lugar skillzinha rasga na magia circulou puxa pra cá e aqui tem a boss fight final é uma boss fight meio chatinha mas é o mesmo esquema você vai ficar aí batendo bastante nela pro vídeo não ficar muito longo eu vou dar um olha esse olha esse personagem tá foda, né? mas vamos lá peraí beleza 50 mil de vida só rapidão a gente vai finalizar ela ela para muito pra soltar essas magias tem uma hora que ela desaparece mas ela volta rapidinho ela solta bastante globo de vida também então você consegue se rila no tempo inteiro e aí vem os baús extras são todos esses baús extras todos eles tem chance de cair em bons itens e o baú infernal que é o principal que você vai pegar é esse aqui no caso aqui já deu item azul e tudo mais mas agora olha os baús extras de ter feito aquela missão no tempo todos eles dão bastante dinheiro e bastante itens você joga com seus amigos ainda tem a chance de dropar mais coisa melhor fica mais difícil a missão mas além de tudo eu upei de nível ou seja já faltava uma XP para upar de nível além do que eu já tirei pelo menos mais 50k então é aquela conta que eu falei pra vocês essa dungeon aqui ela dá mais ou menos 130 140 mil sem contar os bônus de massacre e tudo mais certo minha dica pessoal agora além de já ter mostrado todas as dungeons a conta que você faz a vantagem da early game de uma mais avançadinha e tudo mais essa aqui é muito boa mesmo as mais avançadas essa aqui é uma das que mais compensa mas além de tudo agora eu vou coletar mais 15 pontos de batalha e estou me aproximando do bônus de 790k além do que você vai coletando mais coisas aqui alcancei o nível 50 então assim além de tudo você vai completando isso aqui a minha dica pessoal para você é como todo dia você vai jogar um pouquinho todo dia você vai jogar um pouquinho lembre-se de fazer a que está com o multiplicador é muito importante hoje são por exemplo as 8 caçadas e eu vou fazer elas em breve mas posso dar a dica mesmo vem e faz todo dia todas as dungeons que você tem liberada é sério mano acordou vem e faz uma vez a fenda do rei louco uma vez a corredeira uma vez a fenda do desafio uma vez a torre esquecida uma vez a tumba de farril uma vez o fim uma vez o tempo uma vez a caverna eu ainda vou liberar mais mas por que eu falo isso porque aí você não vai enjoar porque aí toda hora vão ser diferentes a não ser que você tenha uma que você goste muito você fala não mano compensa muito mas se não mano faz todas uma vez por dia tá ligado tipo quanto mais você avançar na campanha mais dungeons você vai ter fazer mais rotação de itens você vai ter vai ganhar ponto por todas e se você quiser ir se divertindo você não resgata as fendas na hora que você fizer deixa acumular todas faz uma vez cada um e depois você sai resgatando todas porque mano só de fenda aqui se eu fizesse ó dá 10 mais 30 aqui já dá 40 mais o deixa eu ver deixa eu ver mais 15 aqui mais 20 aqui então já deu 60 75 mano 90 110 125 eu tenho como pegar 125 pontos aqui no passo de batalha né sem muito esforço e mano praticamente já upa você repete o que você gosta mais o que você acha que rende mais e fecha o passe de batalha fecha o nível do passe de batalha sem esforço rapidão é um processo de uma horinha mais ou menos aí pra você fazer esse farm e você se aproxima do level mais alto de novo isso aqui é bem early game né não tem nada a ver depois do nível 60 pra frente aí a coisa já vai mudar bastante mas de early funciona e o mais legal é a gente vê que tem um balanceamento entre todas as dungeons então toda a dungeon que usa menos tempo dá menos XP mas quando você faz a divisão XP por minuto funciona fechou? espero que tenha sido uma boa dica pro dia de hoje e tenha sido um vídeo legal de assistir a gente se vê na próxima amanhã tem mais conteúdo tá bom? um beijo tamo junto é nóis até lá e tchau